Para que essa agenda do cuidado seja uma realidade no Brasil, a gente vai precisar de muita pressão popular nas redes e nas ruas para que políticos adotem essa agenda e que o cuidado seja de fato reconhecido como trabalho. Oi, eu sou a Bia e esse é o terceiro episódio do Cuidado e Política, um conteúdo criado pelo Think Olga em parceria com o Instituto Update. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as leis e a política inovadora de cuidado que está acontecendo em toda a América Latina. Não é só no Chile que essas inovações do cuidado estão acontecendo. A América Latina toda está sendo tomada por essas inovações, que é proveniente também da presença das mulheres na política. Então, por exemplo, na Argentina, recentemente, nesse novo governo, dentro do Ministério da Economia, tem uma secretaria dedicada à economia do cuidado, que conseguiu levar para o orçamento público e federal uma visão do cuidado. E como produto disso, hoje as mães recebem uma aposentadoria pelo trabalho exercido durante todos os anos que elas foram donas de casa. Na Colômbia, algo parecido aconteceu, mas dentro da Prefeitura de Bogotá. A Prefeitura de Bogotá tem uma secretaria também que está se especializando em políticas de cuidado, especialmente para mulheres que estão exercendo esse trabalho. Então, uma série de leis e de incentivos e de cuidar da saúde mental, por exemplo, dessas mulheres são algumas práticas dessa secretaria dentro da Prefeitura de Bogotá. Aqui no Brasil, a gente teve a PEC das Domésticas, que é produto também de uma luta de muito tempo das trabalhadoras domésticas por mais direitos. O Brasil hoje é um país que garante direitos às trabalhadoras domésticas que outros países da região não garantem. Apesar de a gente ter essa lei, a gente ainda está muito distante da discussão sobre o cuidado. No Brasil, a gente tem meio caminho andado, porque a nossa Constituição é muito boa e ela é aberta a inovações. O que a gente precisa é presença nas redes e nas ruas, com pressão popular, para que a agenda do cuidado seja uma agenda adotada pelos políticos. Agora, dia 4 de setembro, os chilenos vão referendar, ou vão aprovar ou negar essa nova Constituição, porque esse foi o processo que foi estabelecido. Estabelecido que haveria um plebiscito de saída, que é uma aprovação final da população sobre essa Constituição. Então, pode ser que esse trabalho todo não seja levado adiante. Se essa Constituição for aprovada, o Chile vai ser um país referência e preparado para os desafios do século XXI, em que o cuidado é protagonista, não só para a vida das pessoas, que fazem parte dessa sociedade, mas também para o meio ambiente, por exemplo. A natureza é um dos principais pontos de cuidado dessa nova Constituição. Ao cuidar das pessoas e da natureza, a política se torna uma ferramenta de perpetuação da vida. A natureza é um dos principais pontos de cuidado da vida. E aí 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 E aí